No âmbito do programa do reordenamento do comércio na província de Luanda, município de Luanda, estendeu-se também ao distrito urbano da Maianga, mais propriamente aqui na zona da Teixeira, onde os colegas têm estado a trabalhar na rua Angolamban, que é uma rua que estava invadida com a venda desordenada. Um total de aproximadamente 465 vendedeiras foram sensibilizadas e cadastradas. Então, mercado 4 de abril, no Gameca à direita, foram encaminhadas um total de 141 vendedeiras e as outras 58 foram mesmo enquadradas e encaminhadas dentro do mercado da Teixeira. Ao vender no casqueiro do Buraglá, há muito risco, acidentes de cabo, o cabo pode despistar da estrada para vivos encontrarem e não só também, quase em cima do lixo. E aqui a praça está organizada e gostei imenso. Legenda Adriana Zanotto